Na aldeia Plena meu doce encanto Pra matar minha saudade Quero te ver bem distante Do boliço da cidade Quero te ver como dantes Alegrando nossa aldeia Com teu vestido de renda Arrastando-se na areia Na aldeia Na aldeia Quero ver o seu vestido Arrastando-se na areia Na aldeia Na aldeia Quero ver o seu vestido Arrastando-se na areia Quero te ver bem faceira Na porta da capelinha Escrevendo o nosso nome Com a ponta da sombrinha Quero que a vida nos seja De venturas sempre cheia Com teu vestido de renda Arrastando-se na areia Na aldeia Na aldeia Quero ver o seu vestido Arrastando-se na areia Na aldeia Na aldeia Quero ver o seu vestido Arrastando-se na areia Morena, meu doce encanto Pra matar minha saudade Quero te ver bem distante Do boliço da cidade Quero te ver como dantes Alegrando nossa aldeia Com teu vestido de renda Arrastando-se na areia Na aldeia Na aldeia Quero ver o seu vestido Arrastando-se na areia Na aldeia Na aldeia Quero ver o seu vestido Arrastando-se na areia Quero te ver bem faceira Na porta da capelinha Escrevendo nosso nome Com a ponta da sombrinha Quero que a vida nos seja De venturas sempre cheia Com teu vestido de renda Arrastando-se na areia Na aldeia Na aldeia Quero ver o seu vestido Arrastando-se na areia Arrastando-se na areia Na aldeia Na aldeia, oh, na aldeia, quero ver o seu vestido arrastando-se na areia. Na aldeia, quero ver o seu vestido arrastando-se na areia.